Para fazer esse creme de cacau, que é uma sobremesa super gostosa para as crianças, eu vou usar duas bananas d'água congeladas. Vou colocar meio abacate para ajudar na consistência desse creme. Vou colocar duas colheres de sopa de cacau em pó e açúcar mascavo. Duas colheres de sopa também. Oi. Oi. Eu estou fazendo aqui um cremezinho de cacau, que é uma receita para estimular as crianças a comerem uma comida mais saudável. Estou precisando muito. É? Nossa. O Roque come super bem. Não, ele come super bem, só que agora ele já tem aniversários. Eu não sei lidar com isso, inclusive eu vim aqui hoje para aprender. Então, ó, essa é uma receita... O que devo fazer? Essa é uma receita que já vai ajudar. Deixa eu colocar o gelo para ficar mais cremoso e pasta de amendoim. Vocês gostam de amendoim? Gosto. Você gosta? Muito. Eu adoro. Ai, que bom. Música Música